Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma celebração de Páscoa. Do Palácio da Alvorada, o presidente acompanhou tudo por videoconferência. No encontro virtual de aproximadamente duas horas, ele ouviu a mensagem de Páscoa de cerca de 20 líderes e cantores religiosos. No encerramento, o presidente falou sobre os desafios vividos pelo Brasil neste momento de pandemia. Temos dois problemas pela frente. Lá atrás, eu dizia, o vírus e o desemprego. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Devemos lutar contra essas duas coisas. Obviamente, sempre lutamos crendo, acreditando em Deus acima de tudo. Vamos vencer esses obstáculos. Não serão fáceis, mas tenho certeza que chegaremos lá.